E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e o pessoal pediu para me trazer alguns carros das classes que eu gosto de correr para você começar o modo campanha, tá? Então vou trazer só um pouco de carro de cada classe que eu gosto de correr lembrando que vai ter muito mais carros, a gente está fazendo os carros ainda durante as nossas lives da Twitch, tá? Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição ou fixado nos comentários Primeiro carro que eu vou recomendar é esse Nissan GTR 93 classe B um carro excelente de manobra, tem uma aceleração bacana, tá? Esse carro é muito, muito bom Se você não sabe baixar minhas configurações de tunagem é só você vir aqui na parte de oficina, aprimoramentos e tunagens encontrar nova tunagem aqui você vai apertar o botão de buscar você vai vir aqui em criador, vai digitar minha gamertag e vai mandar buscar e aqui vai estar a configuração de tunagem do meu Nissan GTR Skyline 93 tem ele classe B e tem a configuração classe A essa S1 aqui é de evento sazonal, tá? recomendo pegar classe B ou classe A outro carrinho bacana também, Nissan Pulser esse carro aqui é muito bom, até no modo online, tá? eu estou levando esses carrinhos aqui para o modo online estou fazendo mais para levar para o modo online também por isso que eu estou fazendo pouco carro eu estou focando nos carrinhos bons, tá? depois a gente vai focando nos carros que a gente gosta também e vai ter muito mais carros para chegar é porque eu estou começando agora e não está tendo tempo para fazer muitos carros de uma vez o jogo acabou de ser lançado, tá? mas esse carro aqui é muito, muito bom também na classe B desde o Forza Horizon 4 não poderia faltar um fora de estrada Ford Bronco 2021 corrida de cross, corrida de rally eu gosto muito desse carro aqui, tá? pode ser que apareça outros carros melhores então eu vou trazer para você uma próxima lista, tá? essa lista aqui é para você que quer começar aí no jogo sem se preocupar em questão de configurações de tunagem, tá? e já pegar um carro bom para você andar esse carro aqui eu também estou levando para o modo online ele está se dando muito bem agora a gente está nos carros da classe A essa aqui é a BMW M3 97 esse carro aqui é um carro de rally um carro muito, muito bom, tá? eu fiz a configuração dele de rally o pessoal está gostando muito de correr com ele está tendo desempenho muito bom Forza Horizon 3 esse carro já era bom, tá? a gente pode fazer até versão desse carro aqui para correr na pista também recomendo classe A agora, tá? essa aqui é a BMW M3 2008 esse aqui já é tração traseira é aquele negócio, é meio acelerador até na terceira marcha é usando meio acelerador não pode acelerar demais, tá? principalmente na largada meio acelerador vai jogando a marcha joga outra não é fácil de segurar esses carrinhos RWD principalmente de classe baixa, tá? eu tenho um Roden Torana também se você quiser eu trago o vídeo de tunagem dele é um carro muito agressivo na classe B esses carros aqui geralmente eu pego quando cai Golias ou Colossus no modo online, tá? corrida de circuitos aqui estão bem travadas é complicado pegar esse tipo de carro esse aqui é o Ford Bronco classe A, né? esse aqui é muito bom corrida de cross esse carro tá muito agressivo na corrida de cross corrida de rally também eu gosto de pegar esse tipo de carro mas geralmente eu gosto de pegar uns carros mais compactos em corridas de rally classe A mas esse aqui corrida de cross ele é muito explosivo Mercedes X-Class esse carro aqui é o apelão, tá? da classe A corrida de cross esse carro aqui é um absurdo anda demais o pessoal até gosta de correr com esse carro em corrida de rally desculpa aí o barulho de chuva tá caindo um toro aqui em Goiânia hoje esse aqui é o Mitsubishi Lancer 99 eu já trouxe o vídeo de configuração de tonagem desse carro é um carro que a galera gosta muito de levar pro modo online a configuração dele tá bem acertada a configuração de tonagem desse carro tá muito, muito bom, tá? esse aqui é corrida de velocidade esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2004 eu fiz essa versão aqui pra corrida de rally tá muito bom gostei muito de andar com esse carro ganhei umas corridas online com ele já a configuração de tonagem dele tá compartilhada aí pra você também esse aqui é meu Nissan de área de drift eu fiz todas as áreas de drift com esse carro aqui três estrelas inclusive eu levei a configuração de tonagem desse carro aí eu mostrei como é que eu fiz aí no canal fica ligado se você é novo no canal se você gosta desse tipo de conteúdo também é muito importante seu like manda um salve nos comentários eu preciso do seu feedback pra me trazer mais vídeos como esse aqui pra você, beleza? esse aqui é o Subaru 22B esse carro aqui é raro não sei se dá pra comprar esse carro na loja eu acredito que não dá eu acho que é só no leilão ou os eventos sazonais que tá vindo aí fica ligado no canal se você é novo porque eu vou postar vídeo de eventos sazonais esse carro aqui é muito bom na classe A um carro excelente tem um histórico de ser um carro excelente tanto na classe A e até mesmo alguns arriscam esse carro aqui na classe S1 é um carro bem explosivo, tá? esse carro aqui você pode configurar ele pra velocidade ou pra aceleração o meu tá mais pra aceleração, tá? esse aqui é o Subaru WRX 2011 também classe A um carro excelente pra você levar pro modo online modo campanha também recomendo demais agora são os carros da classe S1 esse aqui é o Toyota Supra 2021 eu acho, 2019, não sei ele é um excelente carro de manobra tem uma aceleração, desempenho muito bom, tá? eu não vejo o pessoal levando muito ele pro modo online mas eu levei e já ganhei umas corridas com ele, tá? carro excelente pra você aí McLaren F1 GT carro apelão muito fácil de andar ele é um tração traseira easy demais de andar depois da segunda marcha pode chamar que ele vai de boa ele não sai de traseira um carro muito, muito bom, cara recomendo demais essa aqui é a McLaren F1 normal um carro muito bom também mais easy drive ainda o desempenho dele é excelente briga bem com o Ford GT um carro que não pode faltar na sua garagem nem a pau essa aqui é a Lamborghini Huracan com body kit eu gosto muito de levar esse carro aqui pra corrida de circuito desde o Forza Horizon 4 é um carro muito bom de circuito principalmente essa versão que tem um body kit a outra versão é melhor ainda para corridas de velocidade mas esse aqui corrida de circuito não pode faltar esse aqui é o Jeep que eu fiz pra você correr em corridas fora de estrada um carro muito, muito bom ontem a gente fez uma live na Twitch com ele um carro que é muito difícil você perder corrida com ele eu fiz uma configuração dele com a aceleração mais gradual sem ser aquela aceleração explosiva que o carro fica louco ficou muito bom um carro que tem bastante grip corrida de cross e corrida de rally você pode arriscar com esse carro aqui que é de boa esse aqui é o NSX RGT é um tração traseira eu fiz uma versão easy drive pra você controlar a outra versão dele explosiva é um absurdo de rápido é um carro muito bom só que é tração traseira tem que tomar cuidado esse aqui é o Ford GT 2005 o pessoal elogia muito essa configuração de tonagem que eu fiz um carro que pra você levar pro modo online é tranquilidade ele anda bem tem boa manobra um carro excelente não tenho com o que reclamar com esse carro aqui é um carro que briga muito bem com a McLaren F1 Ferrari Enzo outro carro muito bom na classe S1 ali na categoria do Ford GT McLaren F1 um carro que tem aderência tem velocidade muito boa um carro que briga bem no modo online esse aqui não pode faltar de jeito nenhum na sua garagem essa aqui é a Ferrari 488 GTB que o pessoal pediu muito pra me fazer é um carro muito bom até que o aerofone do Fosy não ficou tão cagado nele né dá pra aceitar é um carro excelente no Fosy Horizon 4 ele era bom e aqui não é diferente é um carro muito bom também o Corvette 2020 também é um carro muito muito bom eu não sei porque eu não vejo o pessoal levando muito ele por modo online um carro muito easy de controlar recomendo demais a configuração de tonagem desse carro aqui Ford Focus RS 2017 no Fosy Horizon 4 ele era bom já aqui ele tá melhor ainda principalmente em questão de aderência um carro que de jeito nenhum esse carro pode faltar na sua garagem esse carro aqui no modo campanha ele ganha em qualquer nível que você entrar um carro excelente só se os drive a taxa tiver muito bugado que esse carro aqui nossa mano ele tem aderência pra fazer curva de alta de boa de boa ele dá tacane muito carro top agora são os carros da classe S2 a gente tem um Apollo do pacote do Welcome Pack esse carro aqui a melhor versão é desse pacote que veio tá é muito bom de aderência muito bom de velocidade não pode faltar se você tem esse pacote beleza se você não tem o Apollo esse carro aqui meu amigo até ser um aerofólio do Forza ele é muito bom é um carro bastante conhecido pela galera que gosta de farmar um carro muito bom de aderência muito bom de velocidade recomendo demais esse carro aqui pra você na classe S2 até que eu não fiz muitos carros ainda porque a gente tá focando nos carros da classe baixa pra gente chegar até nas classes superiores beleza como está caindo corridas fora de estrada na classe S2 que é um erro que os desenvolvedores descobriram no Forza Horizon 4 só que parece que eles esqueceram de modificar no Forza Horizon 5 tá caindo muita corrida de cross e de rally na classe S2 que é uma coisa assim que não dá de jeito nenhum com certeza eles vão tirar isso no futuro mas por enquanto enquanto eles não tiraram isso a gente tem essa BMW aqui X5M essa aqui é de São Forza esse carro aqui infelizmente é de DLC mas mano esse carro aqui ele é eu não achei nenhum carro na classe S2 dessa categoria que consegue bater esse carro aqui em corrida de cross e rally é um absurdo da aderência desse carro se der pra você comprar carros separados né eu compraria esse carro aqui sem dúvida nenhuma só que eu acredito que esse tipo de modo online não vai durar muito tempo aqui no Forza Horizon tá então com certeza esse carrinho aqui ele vai ser descartado nos próximos meses quando for modificado o modo online então é isso você viu que foram poucos carros eu tô começando a fazer as configurações de tonagens agora o pessoal das lives da Twitch gosta mais que eu faço corridas então tô fazendo dois a três carros por dia mas em breve eu vou trazer uma lista de 20 carros de cada classe pra você beleza se você gostou deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva e até o próximo vídeo